Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer discursou hoje na abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2018 e afirmou que o setor privado tem papel central no desenvolvimento do país. Temer disse também que em dois anos de governo fez reformas importantes como a modernização trabalhista e o teto de gastos públicos, o que tornou o Estado brasileiro mais eficiente. Segundo o presidente Temer, o governo conseguiu controlar a inflação e baixar os juros e afirmou que o Brasil é um país atrativo para investidores. Eu quero deixar-lhes uma mensagem de fundado otimismo. Nós vamos fechar o ano com mais crescimento econômico. Convenhamos, nós pegamos o país com o PIB de menos 3,6. Logo no primeiro ano, tivemos um positivo de 1,1. E neste ano, se Deus quiser, estaremos entre 2% e 2,5%. O emprego formal, reitero, tem saldo positivo. A produção de bens de capital continua a aumentar. As exportações e importações permanecem em expansão. O regime de câmbio garante ajustes rápidos. As reservas brasileiras estão em patamar elevado. O Brasil é credor externo. Este é o país em que os convido a investir sempre mais. Estejam certos. Investir no Brasil é ganhar. Ainda na abertura do Fórum de Investimentos, o presidente Michel Temer defendeu o diálogo como essencial para a democracia. O diálogo é da própria essência da boa política e da democracia. É, aliás, a sua fortaleza. Aliás, quando alguns rejeitam o diálogo e tentam parar o Brasil, nós exercemos autoridade para preservar a ordem e os direitos da população. Mas, antes disso, um diálogo é fundamental. Leve quanto tempo levar, porque isto é fundamental para o exercício que a Constituição determina. Depois do acordo do governo com os caminhoneiros, aos poucos, o abastecimento de produtos começa a ser normalizado no país. A Força Aérea Brasileira, por exemplo, está ajudando no transporte de medicamentos. Duas aeronaves da Força Aérea Brasileira decolaram na tarde desta segunda-feira do Galeão, no Rio de Janeiro, para transportar 16 toneladas de remédios que saíram de Montes Claros, em Minas Gerais, para o Recife, em Pernambuco. Esse tipo de missão da FAB é para dar continuidade aos serviços como urgência e emergência em hospitais, transporte sanitário, rede de hemoderivados e insumos. Segundo o Ministério da Saúde, todos os estados estão sendo acompanhados e as demandas mapeadas para atendimento das necessidades, com o apoio das forças federais, estaduais e municipais. E para garantir o abastecimento de frutas e alimentos perecíveis na cidade do Rio de Janeiro, um comboio de 300 caminhões carregados de hortifruti grangeiros foi escoltado pelo Exército e pela Polícia desde a região serrana do Rio de Janeiro, nessa madrugada. O Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maage, falou sobre os efeitos da greve dos caminhoneiros na produção agropecuária brasileira. A interrupção por uma semana, como aconteceu agora, trouxe muitos problemas e nós temos aí, sob ameaça de subnutrição, já mais de um bilhão de frangos nos campos em todo o Brasil e também mais de 20 milhões de suínos, segundo o levantamento da BPA. É muito preocupante e hoje, na parte da tarde, então, eu quero ter uma reunião com o profissional da proteína animal para a gente ter um balanço da situação que temos hoje e se nós voltarmos à normalidade, ainda assim, qual é o prejuízo que não vai ser pequeno. Quero crer que demora aí uns 20, 30 dias para tudo voltar ao normal. Essa reunião que o ministro mencionou será com representantes da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes e com a Associação Brasileira de Proteína Animal. Em pauta, os efeitos da greve dos caminhoneiros. E o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, foi à Comissão de Assuntos Econômicos no Senado para falar sobre o acordo entre governo e caminhoneiros. O ministro explicou com a União que vai garantir a redução de R$ 0,46 no preço do diesel para atender reivindicações dos caminhoneiros. O governo propôs, e nós estamos editando as medidas legais necessárias para executar isso, uma redução de tributos federais, CID e Piscofins, incidentes sobre o diesel de R$ 0,16. Eu vou detalhar por que a redução é de R$ 0,16 e isso é o máximo que nós podemos fazer esse ano. Em segundo lugar, como o nosso objetivo era uma redução na ponta de R$ 0,46, também criamos um programa de subvenção econômica que será não só para a Petrobras, mas os demais produtores de diesel e importadores, que dará uma redução de preço de R$ 0,30 por litro daqui até o final do ano. O ministro da Fazenda também destacou que o governo não trabalha com a hipótese de aumento de impostos para compensar o valor do diesel mais baixo. O que o governo fará para compensar essa redução de impostos que nós faremos é a redução de incentivos fiscais. Então, eu deixei absolutamente claro na entrevista de ontem que em nenhum momento o governo trabalha com a hipótese de aumento de impostos. O que eu não fiz na entrevista de ontem foi detalhar quais as reduções de incentivos fiscais seriam apresentadas. Farei isso, tão logo a gente possa sair com os atos legais, tão logo seja aprovado o projeto da reoneração. Mas isso foi objeto, talvez, de incompreensão na comunicação. Então, eu aproveito essa oportunidade para deixar absolutamente claro que é uma coisa que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, que a compensação exige um desses três mecanismos. O mecanismo que o governo adotará será o mecanismo da redução dos incentivos fiscais. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri